Oi, eu sou a Josi e hoje estamos saindo aqui da chacra para ir para Joaçaba e eu vou mostrar para vocês como que é o nosso trajeto da ida então, se despedindo aqui, a casa está ficando meu pai está lá tirando o cochilinho, né? e o Bob ficou cuidando da casa, os gatinhos já estão super bem alimentados e agora vamos nessa, vamos ver como que é o trajeto cause it's so cool, for you here and now, so let me hold with your hands in the hose on my sweater tchau Bob, tchau, vai para casinha, vai? Vai para casinha, tá bom? todos esses dias que a gente teve aqui na chacra, o riacho está cheio porque choveu bastante e agora... e a nossa chacra está quase ficando do jeito que a gente quer, né Josi? só falta a porteira aí para dar o toque final é, falta a gente terminar ali em cima, a parte da porteira, da cobertura e também a parte de baixo da casinha, né? que a gente quer deixar bem bonita mas cada vez a chacra está ficando mais bonita, né amor? é, é gratificante, é trabalhoso, mas fica bonito a Isabelle e os cachorros já estão lá dentro do carro e agora... bora, bora pegar a estrada e a gente vai mostrar para vocês o nosso trajeto em dia de chuva, né? dia de chuva não é muito, não fica muito bonito, mas... vou mostrar mesmo assim ó, é bonito por causa da neblina, né? olha que lindo que fica os pomares, esses pomares, gente, eu sou... sou encantada por eles eu gosto de interior onde tem bastante fruta, né? o nosso interior aqui tem bastante agricultor que cultiva frutas uva, laranja, vergamota então é um interior... eu costumo brincar com o Jack e falar que é um interior cheiroso não tem muita criação de... 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 de porco, gado, né? gado até que nem, né? mas é... é de... chacra, de sítio, né? assim por conta, não... aqueles aviários grandes que... fica com mau cheiro ó, aqui sempre tem que ir cuidando por causa das galinhas no meio do caminho então o congestionamento é... essa foi boa choveu bastante e olha como que tá o rio do peixe com a água bem movimentada tá bem cheio e a cor de lama quando não chove a cor desse rio fica bem bonito fica esverdeada por causa das árvores agora a gente tá aqui na vila mais próxima que se chama Uruguai distrito de Piratuba e o Jack tá ali ó batendo palma pra ele pagar o pessoal da venda ali ó que é uma venda que sempre vende pra gente vende fiado como a gente fala por aqui e ele ficou devendo e agora tá ali pra... esperando pra poder pagar e você Bud? tá feliz que tá indo pra casa? tá feliz que tá indo pra casa? e você? e você seu metido? e a Isabelle ainda não tinha aparecido no vídeo né Isa? a Isabelle falando que passando ali perto da escola dela deu uma saudadezinha né Isa? aham claro nossa muito legal queria reencontrar o povo lá e aí Jack tava devendo bastante? uns duzentão ali tem que pegar um gás esses dias ali também mais umas coisinhas que precisa que é o mercadinho mais próximo é esse né daí eles vão pendurando ali daí quando eu passo aí com o tempo eu pago bem mercadinho de interior coisa boa quando a gente se apura precisa de alguma coisa vai ali é, dá confiança o negócio aí haha 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 Parece a paisagem daqueles filmes de tempo americano, né? Cheio de neblina Legal, né? Coisa que no Brasil o pessoal não vê muito, né? Neblina assim, mas aqui no sul acho, né? Não sei se no Nordeste, pra lá pra cima tem, né? Acho que não é tanto não Vocês podem achar que a gente tá saindo cedo por causa da neblina Mas não é não, quase 4 horas da tarde e o tempo tá dessa forma Olhem, 13 e 31 e agora tá 16 graus E olhem ali, ó, a placa Uruguai Marcelino Ramos Uruguai não é outro país, tá? Uruguai é por causa do rio Uruguai que passa por ali E pra lá, Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul E aquele rio que vocês estão vendo ali, pessoal? É o rio Uruguai que faz divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul Um rio imenso E ali um barzinho antigo aqui da região Picadão Bar Foi nesse bar que uma vez eu consegui Né, Jackie? Lembra que a gente veio aqui e pegou umas garrafas de vidro Que eu precisava pra fazer o forno? Ah, sim! Daí você quebrou tudo pra fazer o forno Urugu, né? Ah, sim! Fez um picadão! Fez um picadão de vidro daí Ah, sim! Ah, não, não! Ah, sim! Ah, sim! Se não, 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 não A lota de chores You and those little houses Be sure She knows what I think about What I think about One life, two moms No strong love, one house No shirt, no clothes Just a little different night out That's what I tell you about No, it's so cold Are you here? And now So let me hold With your hands In the awesome sweater Nossa artista aí A gente nem precisa colocar a música No som porque Tem a Isabelle pra tocar Muito bem, minha princesa, tá lindo E ela tá treinando, né, Isa? É, ainda não aprendi bem Essas são as cabelos que ela é mais enrolada Lindo da parte Tá perfeito, tá lindo É, ainda não aprendi bem É uma coisa chata É que a gente tem que enfrentar esse asfalto Aqui ó, de Capinzau a Piratuba Todo revendado E sempre que passa Por aqui tem Tem carro estragado E não é fácil né Jack Só que faz anos que tá assim Sim, agora até saiu uma promessa aí do governador Já está desviado lá no seu buracão Meu Deus do céu Só distrair um pouquinho Deve sair uma promessa agora do governador De melhorar essa estrada Acho que fazer outra Não sei se vai fazer o novo asfalto ou vai só recapiar Eu espero que não seja só promessa De ano eleitoral Eu também espero isso E faz anos que Esse asfalto tá nessa situação Eles vão arrumando Eles arrumam um pedacinho Aí no outro deixa estragado E assim vai Só que eles deveriam pensar né Que é uma cidade que É um caminho que vai pra Piratuba Uma cidade turística E um asfalto dessa forma Não Não pega bem pra cidade Sem contar no perigo que é Da acidente E ó Falei ó Um carro ali ó Arrumando, trocando pneu É muito Sempre tem carro estragado Aqui tem que cuidar muito Tem que andar na contramão ainda né Não escapar da buraquinha Aí com chuva A água Fica dentro do buraco A gente não consegue enxergar direito Não é fácil Chegando aqui na cidade de Capinzal Vamos dar uma paradinha ali na cidade E a chuva não dá trégua E a gente não consegue enxergar esta E a gente não consegue enxergar esta se adiantou a gente ia parar aqui nessa padaria massa fina que pena, está fechado está louco não foi dessa vez que comemos besteiras a gente ia parar aqui chegamos à parte mais tensa da viagem aqui sempre tem árvore balançando aqui dá com a planagem e a Josi morre de medo tanto que ela nem quis gravar até comentei com o Jack e a Isa que eu não ia gravar nada porque eu realmente tenho muito medo desse trecho tem muita neblina já aconteceu várias vezes a gente está vindo para cá e a gente passar por muito grande com chuva aí caminhão jogar água na gente árvore balançando caindo árvore na nossa frente e não tem muito acostamento mais para frente ali não tem acostamento é um lugar que eu fico tensa mesmo com medo aí quando chega aqui já é um alívio porque é só atravessar aqui a BR e a gente já passou pelo trecho mais perigoso que eu mais tenho medo e a gente já passou Chegamos em Joaçaba, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha lá, o Jack já está preparando um omelete ali. Deu fome no posto todo. O banho. A gente sai do interior, mas o interior sai da gente. É isso aí. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve por aqui, se ainda não for inscrito. Compartilha o vídeo com todo mundo. E é isso aí. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.